O Sega Saturn é famoso até hoje por causa dos seus excelentes jogos de luta, mas todo mundo sabe que a maioria deles usava cartuchos para expandir a memória RAM do console, e assim ele conseguia ter versões muito próximas às do arcade. Mas você sabia que existem jogos de luta no Saturno que não usam nenhum tipo de cartucho de expansão de memória? Bem, hoje nós vamos falar dos jogos de luta de Neo Geo, que foram portados para o Saturno, mas que não precisam usar nenhum tipo de cartucho de expansão de memória RAM ou de ROM. Lembrando que nesse vídeo nós vamos focar apenas nos jogos de luta, ok? Então não falaremos dos jogos de puzzle ou shmups de Neo Geo que tiveram versões no Saturno, beleza? Os jogos aparecerão em ordem de lançamento no Japão, do mais antigo ao mais recente. Galera, quero pedir que você já deixe agora o seu like e caso ainda não esteja inscrito, se inscreva também, ok? Também não esqueça de compartilhar ele com seus amigos que curtem jogos antigos. Vídeos assim demandam tempo e trabalho duro e só com o apoio de vocês esse trabalho poderá continuar. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Galaxy Fight Lançado primeiro nos arcades e no Neo Geo em 24 de janeiro de 1995, num cartucho de 169 MB, Galaxy Fight teve a sua versão de Sega Saturn, lançada em 22 de novembro de 1995. Esse game também foi lançado no Playstation 1, algum tempo depois, em 3 de maio de 1996. O game foi desenvolvido pela Sunsoft e foi o segundo jogo de luta criado por essa empresa, depois do game Sugoi Hebereke, lançado no Super Famicom no Japão em 1994. Essa série Hebereke, da Sunsoft, inclui vários jogos de aventura e quebra-cabeça, lançados no Nintendo 8-Bits e no Super NES. Talvez o mais famoso deles seja Euphoria, um game bem obscuro para a maioria, mas bastante conhecido entre os colecionadores de jogos de NES, pois este jogo é uma verdadeira pérola perdida do Nintendinho. Além de ser raro, ele é caro pra caramba. A Sunsoft fez muita fama, principalmente na época do Nintendinho, com vários jogos de aventura e ação memoráveis, como Batman, Batman Return of the Joker, Gremlins 2, Journey to Serious, Blaster Master, só pra citar alguns deles. Mas na geração 16-bit, ela não conseguiu criar muitos jogos com a mesma qualidade. Sendo o mais famoso deles, a era o The Acrobat, que virou até mascote da empresa, por um tempo, né? Mas pra mim, é um joguete bem meia-boca, pra ser sincero. Mas vamos voltar ao Galaxy Fight. O game tem gráficos e sons muito bons pra sua época. Lembrando que ele é um game de 1995, e que tinha apenas 169 megas no original do Neo Geo. As animações são caprichadas, o jogo tem um forte apelo ao humor, trazendo personagens bem engraçados. Uma característica que ficou marcada nos jogos de luta da Sunsoft, como o Aqua 7 e Astra Superstars. A versão do Saturn é muito próxima do arcade, trazendo gráficos e animações com poucas perdas em relação ao original. A jogabilidade é bem variada, trazendo personagens bem diferentes uns dos outros, que dá muitas opções ao jogador, com combos e estratégias muito diferentes pra cada personagem. Os golpes são fáceis de fazer e saem com bastante facilidade. Dá até pra arriscar um tipo de combo corrente, como em Darkstalkers aqui. A versão do Saturn não tem muitos adicionais em relação ao Neo Geo, sendo praticamente um corte do original, sem muita firula. Existe um truque pra jogar com os chefes, o que dá um pouco mais de variedade ao elenco do jogo. Pra isso, deixe a seta no modo versus, e aperte L mais R mais Y nos dois controles, e start no controle 1. Galaxy Fight é um bom jogo de luta, divertido, com um bom número de personagens, bons gráficos e sons também. E a jogabilidade também é boa. Vale a pena experimentar, o game tem imersão americana, o que é raro no caso dos jogos de luta do Saturno, e não é tão caro quanto outros jogos do mesmo estilo. Eu recomendo. Fatal Fury 3 Lançado nos Arcades e no Neo Geo em 27 de março de 1995, num cartucho de 266 megas, e portado para o Sega Saturn em 28 de junho de 1996, Fatal Fury 3 é mais um dos jogos de Neo Geo que chegaram ao Saturno antes do lançamento do cartucho de expansão de memória RAM de 1 Mega. Aquele cartucho usado em Hellbound, Hellbound Special, King of Fighters 96 e 97, e Samurai Shodown 3 e 4. Mas um detalhe é que a SNK já tinha lançado antes um jogo que utilizava um cartucho de memória ROM, o King of Fighters 95. Diferentemente do cartucho de RAM de 1 Mega, o cartucho de ROM, que significa Red Only Memory, não pode ser usado em outros jogos, já que traz informações do jogo no cartucho também. Esse detalhe é interessante porque pensamos por que a SNK não lançou esse game com um cartucho de ROM como o de Koffer 95. Bom, a resposta provavelmente seria o preço, pois a inclusão desse acessório acarretaria um custo adicional de produção, que encareceria o produto final. King of Fighters 95 do Saturno é um excelente porte do Neo Geo, mas produzir um jogo em CD junto com um cartucho adicional não seria muito viável, porque provavelmente Koffer 95 não deve ter vendido tanto assim para justificar um novo projeto desse. Entenderam por que a SNK desenvolveu o cartucho de RAM de 1 Mega? É porque ele poderia ser compartilhado com outros jogos, barateando os custos dos jogos. Mas voltando ao FATF3, muita gente se confunde, eu já vi em vários sites dizendo erradamente que ele faz uso do cartucho de RAM de 1 Mega, e não é verdade, FATF3 não usa nenhum cartucho de RAM, nem de ROM. Isso nos leva ao grande problema dessa conversão. Na parte gráfica temos um jogo muito bem feito, as animações são boas, os cenários são muito fiéis aos do arcade, todos os personagens e golpes também estão lá, mas o problema é que nitidamente Saturno não aguentaria esse jogo sem uma melhor otimização. O excesso em trazer os gráficos e detalhes do arcade vier ao custo do framerate, que é muito inconstante. Nas fases mais simples até que dá para jogar na boa, mas em estágios mais detalhados a coisa desanda um pouco. Parece que o jogo está rodando num emulador pesado com muito frameskip, o que atrapalha a jogabilidade. No geral dá para jogar, e ele é um porte bem bonito do Neo Geo, ainda mais pelo fato de rodar sem auxílio de nenhum tipo de cartucho de expansão, mas ficou nítido que era preciso ter feito alguns cortes nas animações dos personagens e do cenário, para que o jogo ficasse mais suave, mais leve, né? Outra coisa que incomoda são os loads, que são bem grandes, ainda mais no modo arcade, que não tem um modo para remover as animações entre os estágios, o que torna o jogo ainda mais demorado. O FF3 não é um jogo ruim, mas em comparação com outros portes que chegaram ao Saturn depois, ele fica bem atrás, mas vale a pena experimentar pela curiosidade, porque como eu disse, pelo menos os gráficos ficaram muito bons. World Heroes Perfect Criado pela ADK sob a supervisão da SNK e lançado nos arcades e no Neo Geo em 25 de maio de 1995, num cartucho de 226 MB, World Heroes Perfect foi portado para o Saturn em 9 de agosto de 1996, sem precisar do auxílio de qualquer tipo de expansor de memória, e ele pode ser considerado um dos melhores portes que já apareceram no 32-bits da série. O game foi o último da franquia World Heroes e traz o maior panteão de personagens visto nessa série. Os personagens desses jogos são baseados em várias figuras históricas, como o Dragon, que é inspirado no Bruce Lee, Jane, que é inspirada em Joana Dark, e Hanzo, que é o mascote da série, e clone do Ryu também, que todo jogo de luta precisa ter. Ele foi inspirado no personagem histórico, a Tori Hanzo, líder do clã Iga, que realmente existiu. Uma coisa engraçada é que o Samurai Showdown também possui um personagem chamado Hattori Hanzo, mas o visual e o estilo é completamente diferente do Hanzo de World Heroes. A versão de Saturno está um verdadeiro deleite, com loads muito, muito rápidos entre as fases, e com um nível de proximidade com o arcade muito alto. As animações são ótimas, todos os golpes e personagens estão aqui, e a jogabilidade é precisa, e fica ainda melhor no controle de Saturno, que inclui a combinação de botões diretamente nos botões C e Z. Para quem não entendeu, o Neo Geo tem apenas 4 botões, mas o World Heroes Perfect usa 6 botões. Por exemplo, para acessar o soco forte, o jogador precisa apertar os botões de soco fraco e médio ao mesmo tempo, e para acessar o soco forte, precisa apertar os botões de soco fraco e médio juntos também. No Saturno, que tem controle de 6 botões, o esquema fica igual ao de Street Fighter 2, sem a necessidade de apertar 2 botões para fazer os golpes fortes. Uma maravilha! World Heroes Perfect é sem dúvida alguma um dos melhores jogos dessa lista, e eu inclusive prefiro jogar essa versão a do Neo Geo por causa do esquema dos botões. Com certeza, a jogabilidade fica muito melhor no Saturno, principalmente na hora de executar alguns combos ou golpes especiais. Não tem erro, se você tem um Saturno, mas ainda não tem os cartuchos de expansão de memória RAM, World Heroes Perfect é uma ótima opção, trazendo uma versão bastante fiel original, com loads bastante rápidos, controles melhores que no arcade, num jogo que não usa nenhum tipo de acessório especial. Ragnargaard Desenvolvido pela System Visions e publicado pela Sauros, Ragnargaard, ou Shin-oken, no Japão, foi lançado nos arcades, no Neo Geo, em 13 de junho de 1996, num cartucho de 338 MB. Ele foi importado para o Saturno em 4 de abril de 1997. O game traz gráficos 2D digitalizados de imagens pré-renderizadas dos personagens e dos cenários, num estilo parecido com o que foi visto na conversão do game Killer Instinct do Super Nintendo. Visualmente, o game agrada na maior parte do tempo, com um bom trabalho de cores e animações, mas alguns cenários são muito simples e alguns são até meio estranhos, para o meu gosto. As músicas não tem lá nada muito especial, mas no geral não são ruins. O game tem apenas 8 personagens, mais os 3 chefes, que também são jogáveis no modo verso. Os personagens do game são baseados no folclore das deidades do Shintoísmo. O Shinto, ou Kami no Mish, pode ser traduzido como o caminho dos deuses. É o estudo filosófico do espírito, da essência e da divindade, e essas divindades podem ter uma forma animal ou qualquer tipo de elemento da natureza, como montanhas, rios, árvores ou pedras, entre muitos outros. Essas entidades já inspiraram outro jogo famoso. A Materaxi do game Okami também foi inspirado nessas lendas. A versão do Saturno é bastante próxima do arcade, e mesmo sem usar nenhum tipo de cartucho de expansão, as animações são muito boas, e a velocidade do game é alta, com loads bem rápidos. A jogabilidade é bastante precisa, e o Saturno tem atalhos com combinações de botões para auxiliar o jogador na execução dos combos e dos golpes especiais. O game possui muitos combos num estilo parecido com o de Kila Distint, fazendo uso de dois tipos de barras de especial, que devem ser carregadas usando A, B, C ou B, C e D. Cada combinação vai encher a barra com um tipo especial diferente. No final, temos aqui um jogo muito divertido, com muitos combos, e que possui uma jogabilidade bem interessante. Vale a pena experimentar ele, seja no Neo Geo, ou talvez até no Saturno. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva também. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem jogos antigos e jogos de luta, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho